Aula de matemática Bom dia, querido professor Bom dia, Popes Nho, nho Presente, querido professor Como você repartiria três maçãs entre quatro meninos? Duas pra mim e uma pra eles, né? Não, 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 não Você tem que reparti-las em partes iguais de modo equitativo Diga, Paty Para repartir três maçãs entre quatro meninos O que se faz é purê de maçãs Um, um, um